Eu me desperto em Aita Madrugada Em Alvorada ponho-me a cantar Em tão profundo Lamento em meu pinho Triste sozinho Vivo a recordar Vem me ouvir ingrata Quem deixou de amar Somente a lua No céu estrelado Está meu lado Surgiu no clarão Ver tu querida Nem abrir a janela Vem ouvir danzela A minha canção Tu foi aquela Mulher sem coração Vinho Soluza Triste e modulando Sempre vagando Mesmo sem ninguém Em alta noite Silêncio profundo Foi que padecendo Daqui Para o além Tu desprezaste A quem te quer ver Vem me ouvir Vem me ouvir Que nessa festa vai cantar, pra alegrar os coração, coração que sabe amar. Pra alegrar os coração, coração que sabe amar. Cada um tem sentimento, de quem foi pra não voltar, bate, bate coração, mas não adianta chorar. Bate, bate coração, mas não adianta chorar. A saudade é companheira, de quem vive desprezado. Bate, bate coração, neste peito magoado. Bate, bate coração, neste peito magoado. Eu também já fui alegre, e já tive um bem querer. Bate, bate coração, da saudade de você. Bate, bate coração, da saudade de você. Teus olhos são negros, negros, como as noites sem luar. São ardentes, são profundos, como o negro medo mais. Sobra o barco dos amores, da vida apoiando a flor. Dórem teus olhos na fronte, do gondoleiro do amor. Amor nas trevas é um astro, no silêncio uma canção. É brisa nas carmaria, que nasce do coração. Por isso eu te amo, querida, quer no prazer, quer na dor. Rosa canto sombra estrela, do gondoleiro do amor. O teu rostinho moreno, os teus olhos encantadores. O teu lábio tem veneno, onde você morre de amor. Tua jura é paz cidade, teu sorriso enganador. Leva pra longe a saudade, do gondoleiro do amor. Leva pra longe a saudade, do gondoleiro do amor. Chora, 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 saudade do nosso amor. Meu cavalo está riado, amanhã bem cedo eu vou. Eu vou, eu vou, amanhã bem cedo eu vou. Não posso viver contente, ausente do meu amor. Eu já fiz o meu ranchinho, todo enfeitado de frango. No retiro da saudade, pra morar com o meu amor. Eu vou, eu vou, amanhã bem cedo eu vou. Não posso viver contente, ausente do meu amor. Dois corações separados, que muito tempo se amou. No meu peito magoado, só a saudade ficou. Eu vou, eu vou, amanhã bem cedo eu vou. Não posso viver contente, ausente do meu amor. Meu bem mora na cidade, eu moro aqui no interior. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a minha dor. Eu vou, eu vou, amanhã bem cedo eu vou. Não posso viver contente, ausente do meu amor. Caboclo, como é triste, é o meu viver. Sem esquecer um só momento o teu amor. Tu me deixaste no sertão abandonado. Este caboclo magoado, padecendo grande dor. Sua casinha, lá no alto da montanha. Agora é tão estranha, tem mesmo a cor da saudade. Que crueldade, tá acabou pra minha amada. Esqueceu sua morada, e a minha felicidade. Que crueldade, tá acabou pra minha amada. Esqueceu sua morada, e a minha felicidade. Perdi ao santo, pra minha felicidade. Eu quero por caridade, o amor dessa mulher. Quem tanto quer, quem te ama e quem te adora. Tão triste e chora, neste rancho dessa terra. Me desprezaste por um outro da cidade. A maior infelicidade, é despreza quem quer bem. Na sorte, foge, meu dinheiro escasseia. Torna a fim, mora na aldeia. Fica igual a eu também. Na sorte, foge, meu dinheiro escasseia. Torna a fim, mora na aldeia. Fica igual a eu também. Eu não sei se canto ou choro, não sei o qual é melhor. Cê cantando eu fico triste, chorando será pior. Ai, 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 meu bem. Você diz que vai, vai, você vai, eu vou também. Valei-me, nossa senhora, dá juízo a quem não tem. Dá juízo àquela ingrata, pra tornar-me querer bem. Ai, 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 meu bem. Você diz que vai, 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 você vai, eu vou também. A folha do lino vira, eu também quero virar. Você sabe que eu sou seu, não precisa suspirar. Ai, 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 meu bem. Você diz que vai, vai, você vai, eu vou também. No alto da samambaia, lírio roxo deu semente. Você faz carinho aos outros, sabendo o que a gente sente. Ai, 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 meu bem. Você diz que vai, 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 você vai, eu vou também. No tempo que eu te amei, foi tempo pra padecer. Eu não quero mais amor, que não saiba compreender. Ai, 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 meu bem. Você diz que vai, 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 você vai, eu vou também. Eu não quero mais amor, que não saiba compreender. Taidezinha, eu estava mesmo à toa, convidei meus companheiros pra ir pescar na lagoa. Levemos a rede de lance. Ai, ai, vamos pescar de canoa. Eu levei meus apreparos pra dar uma pescada boa, saí mocotando água na minha velha canoa. A gaiça avistei de longe. Ai, ai, chega perto, ela voa. Foi descendo o rio abaixo, remando minha canoa. Eu entrei numa vazante e fui sair noutra lagoa. É o remanço do rio Paido. Ai, ai, onde que eu se pintava a moa? Pra pegar peixe dos bão, dá trabalho a gente soa. Eu jogo o timba na água, ou me suspecho e a tordoa. Jogo a rede e dou um grito. Ih, hi. Ai, ai, os dourado amontoa. Vamos encostar a barca, companheiro. O rio tava enchendo muito, tava cobrindo a taboa. Acompanhei a maré, encostei minha canoa. Cada remada que eu dava. Ai, ai, dava um balanço na ploa. Ai, ai, dava um balanço na ploa. Filho, quero pedir algumas coisas pra você Faça um esforço se puder me atender O teu pai vai precisar de atenção Filho, o tempo vai mudar meu modo de agir Quando você me chamar eu não ouvi Tento entender a minha falta de audição Filho, se algum momento eu tiver algo pra falar E por acaso a minha voz não escutar É que eu perdi a resistência do pulmão Filho, se eu ficar resmungando com tolice Não se preocupe, é o início da velhice E para isso não existe solução Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça É normal que o ser humano envelheça Comigo é certo que também vai ser assim Filho querido, eu cuidei de você até crescer Está chegando a minha vez de envelhecer Estou pedindo pra você cuidar de mim Filho, se eu deixar algo cair da minha mão Não vai pensar que é por falta de atenção Eu jamais faria isso por maldade Filho, se eu ficar de madrugada por aí Feito um fantasma pela casa e sem dormir Será também por excesso da idade Filho, seu cuidado não é por obrigação Agradeço toda a sua proteção E pelos lindos netos que você me deu Filho, a vida é assim O tempo passa e tudo muda Fique sabendo que vai precisar de ajuda Quando você ficar velho feito eu Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça É normal que o ser humano envelheça Comigo é certo que também vai ser assim Filho querido, eu cuidei de você até crescer Está chegando a minha vez de envelhecer Estou pedindo pra você cuidar de mim Meu filho, meu filho, cuida de mim Filho querido, eu cuidei de você Filho querido, eu cuidei de você Você recolhe da minha bela namorada Minha canção naquela noite em Luarada Você jurou teu grande amor O teu cantor e não voltou Tudo acabou naquela triste madrugada Hoje eu venho despedir de ti ingrata O teu desprezo e a saudade é que me mata Você deixou na solidão meu coração Que em gratidão minha paixão Vindo naquela serenata Numa capela vou deixar nossa aliança Meu violão quero te dar como lembrança Quem te adora Quem te adora, te namora, vai embora Triste e chora, Deus aurora Que morreu minha esperança Quem te adora, te namora, vai embora Triste e chora, Deus aurora Que morreu minha esperança Na cidade de Alfenas Estado de Minas Gerais Conheci a ponte alta e achei linda demais Uma empresa muito forte Muito rica em capitais Branca muda, muda de oitaliças Toda espécies florestais Dona Ana, a mamãe E os filhos sensacionais Que viaje tão bonita O meu coração palpita Eu não esqueço jamais Música José Caílos é o chefe Que comanda essa empresa Defende o meio ambiente Eu também A natureza Trabalha alegre e sorrindo Maravilha que beleza Sua esposa dona tica Cheia de muita nobreza Junto com a Isabel Fala pouco com certeza Pra elas não tem horário Produtos e funcionários Leva toda redondeza Música Uma loira muito linda Nossa amiga advogada Ângela é o seu nome Que por todos é chamada Perezinha no comando Para nunca falta em nada Cuida bem de toda estufa Que a semente é germinada Para toda a região Essas mudas são plantadas Trabalha com muito carinho No cantar dos passarinhos No romper das madrugadas Música A Regina eu deixei Pra falar com emoção Sempre em volta da cozinha Fazendo a refeição De manhã até a noite Sempre ao lado do fogão Cozinha pra muita gente Que amor, que perfeição Uma família unida Achei linda essa união Que Deus abençoe esta gente Que sejam felizes para sempre Amigos do coração O seitão está chorando Depois que você partiu O rancho nossa morada De tristeza até ruim Neste sertão solitário Eu afogo a minha dor Eu afogo a minha dor Recordando o passado Recordando o nosso amor Volte logo Volte logo seitaneja Pra alegrar o meu seitão O meu rancho tá vazio Numa triste solidão Depois que você foi embora Nunca mais teve sem João A fogueira da saudade Que mandou meu coração O seitão tudo é tristeza Depois que você mudou O rio ajudou meus olhos Até as águas secou A floresta do meu peito A saudade desfolhou Já virou tudo Em coifara O jardim Do nosso amor Meu coração Meu coração tá de luto Só disfarça quando chora O solução do meu peito Cada minuto piora Essa amervada saudade Que no meu ranchinho mora Lembrança da sertaneja Que há muito tempo foi embora Eu vou partir Ai nesta madrugada Vem minha namorada Que mandou me chamar Eu vou pegar Minha besta ruana Lágua Curitibana Que está no Paraná Adeus, adeus Minha companheirada Olhe minha boiada Até quando eu voltar Até quando eu voltar Eu vou buscar Acabou com a serrana Linda Curitibana Linda Curitibana Com quem vou me casar Quando eu cheguei Tive um golpe doído Tive um golpe doído Ela tinha morrido Para o céu foi morar Quando eu chorei Minha sorte tirana Adeus Adeus Curitibana Adeus Paraná D retireus Música D Airbnb ID obligation Nós Nós D Na casa de Mané Pedro Foi numa festa de São João Cantei modas de viola Catiretê lá do meu seitão Voada para a Guaiana De mexer no coração Eu fiz as velhas chorar E as moças senti paixão No terminar essa festa Eu fiz-se embora e deixei alguém Saí tocando viola Pra estrada fora como ninguém Quando eu cheguei na estação Que eu ia pegar o trem Ouvi uma voz me chamando Que queria vir também Menina tenha paciência Volte pra casa e vai com seus pais Eu sigo pra muito longe Eu pego o trem e vou pro Paraguai Não levo você comigo Porque isso não se faz Adeus, morena, adeus Adeus para nunca mais Adeus, morena, adeus Adeus para nunca mais 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 Eu bem sei que adivinhava Quando às vezes eu te chamava De mulher sem coração Minha voz assim queixosa Você é a mais formosa Das cabocras do sertão Minha voz assim queixosa Você é a mais formosa Das cabocras do sertão Certa vez tive um desejo De provar o mel de um beijo Da boquinha de você Lá no trilho da baixada Pertinho da encruzilhada Debaixo do pé de pé Lá no trilho da baixada Pertinho da encruzilhada Debaixo do pé de pé Mas o destino é traiçoeiro Que me deixou na solidão Foi embora pra cidade Me deixou triste e saudade Deste pobre coração Foi embora pra cidade Me deixou triste e saudade Neste pobre coração Quando eu passei Ainda canta os passarinhos Me faz alembrar sozinho Aquele dia com você Ainda canta os passarinhos Me faz alembrar sozinho Aquele dia com você Ainda canta os passarinhos Me faz alembrar sozinho Ainda canta os passarinhos Me faz alembrar sozinho Desejo apenas que Deus abençoe Meu lar que se acha em festa Com o nascimento de quem Veio enriquecer Minha casa modesta Pensei que o nosso dever é crescer Casar é multiplicar Eis a razão porque agora encontrei Mais prazer em viver e amar Ao sentir a maior emoção que eu tive Diz sorrir Mas confesso que não me contive Hoje eu vivo A cantar estes versos que eu fiz Em homenagem à imagem De alguém que nasceu Pra me fazer feliz Desejo apenas que Deus abençoe Meu lar que se acha em festa Com o nascimento de quem Veio enriquecer Minha casa modesta Pensei que o nosso dever é crescer Casar é multiplicar Eis a razão porque agora encontrei Mais prazer em viver e amar Ao sentir a maior emoção que eu tive Diz sorrir Mas confesso que não me contive Hoje eu vivo A cantar estes versos que eu fiz Em homenagem à imagem De alguém que nasceu Pra me fazer feliz Eu vivo triste e calado Nem viola não toco mais Eu vivo triste e calado Nem viola não toco mais Nós era em dois irmãos Nossos destinos iguais Nascemos pra boiadeiro Herança do velho pai Idade de 15 anos Eu já era capataz Nós vinha com uma boiada Das campinas de Goiás Quinhentos boi plantaneiros Mil e quinhentos marroais Puxava de Mato Grosso Destino a Minas Gerais A boiada estourou Querendo voltar pra trás Meu irmão pulou na frente Gritando com os marroais Mataram ele o cavalo No meio dos carrascais Já ripiquei meu perrante E dando tristes sinais Os companheiros chegaram No lado dos animais Eu chamei ele pro nome Já não me respondeu mais Com o ramo da macega Cobrimos o resto mortais E fizemos seu enterro Na sombra dos pinheirais Plantando uma cruz de cedro Com inscrição naturais Aqui dorme um boiadeiro No meio dos matagais Saímos com uma boiada Entre soluções sociais Dando a triste despedida Um adeus pra nunca mais A dor que meu peito sente Eu agora vou dizer Como é triste e dolorido O querer e não poder O desprezo de um amor mais triste Não pode haver Eu andava duvidando Agora acabei de crer Coração que ama dois Eu andava duvidando Agora acabei de crer Coração que ama dois Coração é pequeno para dois Amor querer Eu vou me embora daqui Aqui não posso viver Vou me embora pra bem longe Pra ver se posso esquecer Daquela engata tirana Que tanto me fez sofrer Se eu um dia ela vai dar De novo reconhecer Meu coração não te quer Não pertence pra você Já arranjei um novo amor Para comigo viver Eu vou deixar meu querido Rio Grande Eu vou contar do meu pai Desafadecimento Eu era noivo de uma linda China Eu era noivo de uma linda China Tava marcado o nosso casamento Ela fugiu com o cabra aventureiro Ai e esqueceu do nosso juramento Saí correndo com as folhas secas Que sem destino acompanhando o vento Eu vou deixar meu bem ali Peguei meu pingo Bati rastro afora Hoje mudei este meu pensamento Não vale a pena gastar uma bala Ai ai no costado de um mau elemento Estou morando nesse chão paulista Deixo a querença em muito sofrimento Meu apelido é Gaúcho Alegre Ninguém conhece meu padecimento Eu canto chotes lá no meu Rio Grande Ai, meus olhos choram mas eu não lamento Eu danço e brinco com toda moçada Mas tudo dentro do regulamento Eu canto moda que até as velhas choram As morenadas querem casamento Meu coração é como a flor do campo Ai, que ela nasce e morre no relento Eu não sou eu, eu não sou eu, eu não sou eu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto